Não tem palavra bonita não, Tiago, ingeria substâncias alcoólicas, tá cheio da manguaça, da pinga, da cachaça. Eles foram expulsos depois de uma discussão por causa de ciúme, dentro de um ônibus. Os caras não deixam de beber cachaça nem dentro de um ônibus. E o Sondione tem os detalhes e você vai acompanhar aqui comigo, vamos ver. Confusão generalizada dentro de um ônibus que faz linha Teresina Água Branca. Um casal teria se desentendido por crise de ciúmes e um policial militar, aqui o comandante Santana. Santana, o senhor estava no ônibus, o ônibus que faz linha Teresina Água Branca e de repente uma confusão gerada por uma crise de ciúmes que levou um casal a brigar dentro do ônibus. Certo, o senhor estava dentro desse ônibus aí e quando eu vi o tumulto lá atrás no ônibus, que eu fui lá verificar o que era, eu cheguei lá, tinha um marido dando na mulher e ela dando nele alguns macos. Os dois estavam se batendo, a confusão generalizada. Eu imobilizei os dois e coloquei para fora do ônibus, num ponto que ele passasse outro ônibus para ele pegar porque aquele ônibus não tinha mais condição. Até porque ela tinha jogado cerveja em outras pessoas lá e ia ter mais problemas dentro do ônibus. O marido dela apoiou. E o cidadão que estava cobrando o seu? Ela apoiou dela também, ela bateu tanto no rapaz que ele estava cobrando o seu, que bateu no marido dela. Nos dois? Nos dois. E aí mais uma informação, que os dois tinham ingerido bebida alcoólatra, confirma a história? Tavam ingerindo, você vê na filmagem aí que tem até uma lata de cerveja, que é onde ele estava jogando cerveja em outras pessoas que não tinham nada a ver. E aí ia causar mais problemas, aí eu tive que tomar essa iniciativa. O meio do ônibus para trás mexeu com todo mundo e eu pedi, como muita gente me conhece, eu pedi calma gente, eu vou resolver o problema. E fui levando, levando, até quando eu voltei para fora os dois. E aí deixei lá no ponto de onde para que eles pegassem outro onde. Ela saiu agredindo todo mundo, Santana? É, ela jogava o braço para onde dava para pegar, o pessoal sentado nas cadeiras, né? Até o cobrador apoiou? Não, o cobrador foi para me ajudar. O cobrador. É, tomou esse pedaço de pau que está. O cobrador aparece com um pedaço de jucá. É, não, ali é um pedaço, me parece que é um pedaço de ciriguela, que ela ia levando para plantar, não sei aonde. E aí ele tomou dela, porque ela podia agredir alguém a mais, entendeu? Então, foi necessário pedir para que eles, o casal, descesse do ônibus. Isso, isso. Inclusive o cobrador me deu o maior apoio para que eu levasse um e ele ia olhando o outro enquanto. Porque eu, só eu e Deus dentro daquele ônibus, cara. Aí, pouco jeito a agir. Crise de ciúmes. Crise de ciúmes. Rapaz, e é porque os dois eram o fraco, né, da afeição, né? Ciúme de quem? Será que ele estava com o ciúme dela ou ela estava com o ciúme dele? Mas mesmo assim, os dois são o fraco da afeição. Não dava para sentir ciúme dali, não. É muito difícil o caba sentir ciúme de uma mulher daquela ou então ela sentir ciúme de um homem desse ali. É cachaça, mano. Rapaz, se você não sabe beber, não beba. Ou então, se você gosta muito de beber, bebe em casa. Porque aí em casa você briga, você discute, você fala o que você quiser, fica em casa. Mas tem gente que bebe, vai para a rua e acontece um negócio desse aí. Podia ter acontecido, inclusive, uma tragédia. Se a mulher dessa bate no outro, a valente também, a mulher fosse para cima da outra. Aí a confusão grande, brigar dentro de um ônibus, rapaz, não tem nem espaço para brigar dentro de um ônibus, né? Eu sei lá, larga esse negócio de cachaça.